Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ah, ótimo, então. Primeira vez que estou usando esse programinha aqui, eu pensei que ia ficar uns 10 minutos brigando com ele antes de começar. Bom, então, gente, essa é a minha primeira live aqui no YouTube. Eu nunca fiz nenhuma anteriormente. Então, vamos lá. Eu quero falar uma coisa meio livre. Não é nada tão fechado, um assunto específico. O que vocês quiserem falar para mim no chat, pode falar que eu posso estar respondendo aqui. Mas, a princípio, eu quero falar sobre o Blender 2.8. Como vocês sabem, anteontem lançou o programa. E, para quem está acompanhando o curso no meu canal, percebeu que ele foi feito com a versão beta. O que mudou da versão beta para a versão final? Na verdade, não mudou quase nada. Mas, vamos lá no site do Blender. Como vocês perceberam, aqui não tem mais o clássico botãozinho do 2.79. Agora, fica tudo mais fácil, né? Deixa eu só ver se está enquadrada aqui a tela. Porque o meu monitor é ultra-white. Está enquadrado. Agora, não tem mais aquela confusão do pessoal ficar perguntando qual que é o baixo. Não. Agora, é 2.8 definitivo. E o que tem de novo comparado ao Blender anterior? Eu acho que, principalmente, é com relação ao Viewport e também com relação ao Weave. Porque, agora, para fazer um render, uma maquete, se torna tudo muito mais fácil. Porque, sinceramente, no 2.79, até mesmo nas versões mais antigas de 7, 8 anos atrás, era muito feio a interface do Blender. Agora, nós temos uma interface muito mais bonita, muito mais agradável. Bem, mas vamos lá para o programa. No primeiro momento, quando vocês abrem o Blender, vocês se deparam com essa tela. Deixa eu ver se está enquadrado aqui. Está enquadrado. Que é onde você configura. Se você seleciona com o botão esquerdo do mouse. Deixa eu só colocar o chat aqui do lado direito. Pessoal, vou me confundir um pouquinho aqui com a janela, porque eu não me adaptei ainda com o chat, com a janela do YouTube. Deixa eu deixar o chat aqui no cantinho. No lugar que não dá para ver na tela. Pronto. Então, quando você abre o Blender 2.8 pela primeira vez, vocês vão se deparar com essa tela. E várias pessoas já perguntaram para mim. Daniel, eu posso usar os atalhos padrão do Blender 2.8, do 2.79 ou compatível com a indústria? Eu recomendo usar direto o atalho do 2.8. Por quê? Porque eles redesenharam todos os atalhos para ficarem mais intuitivos para novos usuários e, ao mesmo tempo, ser produtivo para quem já era usuário antigo. Então, se você se adaptar às novas teclas, não se preocupe, você vai ganhar produtividade também. Tanto é que se você for ver mais tutoriais, tanto em inglês ou em português, provavelmente o instrutor vai estar ensinando com as teclas do 2.8. Outra coisa também, seleciona o botão esquerdo ou direito. Sinceramente, isso aqui fica a sua escolha, porque independente de qual você selecionar aqui, você não vai perder nenhuma funcionalidade do Blender. Porque se você coloca aqui na... Compatível com a indústria, o teclado vai ficar similar ao do 3S Max e do Maya. E você vai acabar perdendo produtividade. Agora, se você altera aqui o botão que você seleciona, aí não tem problema, você pode ficar à vontade. O botão que é atribuído na barra de espaço também, você pode ficar à vontade para atribuir a função que você deseja. A primeira aqui é a função de dar play na timeline. Antes, no Blender, era o Alt A 2.79. Aqui são as ferramentas da toolbar. E aqui é a ferramenta Search. Como eu gravo aulas, eu tenho que deixar no padrão, no Play. Mas se eu fosse selecionar, eu colocaria o Search. Porque eu ativo aqui na barra de espaço para buscar qualquer ferramenta digitando um texto. Bom, essa janelinha aqui, ela só aparece na primeira vez que você abriu o Blender. Muita gente fica confuso. Daniel, eu quero mudar aquelas opções da janela inicial. Onde ela se encontra? Ela está aqui no menu Edit, Preferências, e está aqui na opção Input. Não Input não, no Key Maps. Então, quando você perde aquela primeira janela, porque ela não aparece mais depois que você salva um arquivo, você pode vir aqui e mudar os atalhos, configurar qual botão vai selecionar os objetos, enfim. Você pode mudar tudo aqui também. Então, nós estamos aqui no Blender. Como você pode perceber, a interface é muito mais bonita. Olha só que uma coisa que eu achei essencial, principalmente para mim, que dou aula presencial também, é esse gismo aqui no canto superior direito. Por quê? Quando eu rotaciono a tela, o aluno consegue visualizar em que ângulo que eu estou no momento, ali, durante... enquanto ele está vendo a minha aula. Porque fica fácil se encontrar aqui na 3D View. E uma dica aí para o pessoal, onde está o X aqui, pode ser considerado o lado direito, onde está a bolinha aqui flutuante, lado esquerdo, o Y aqui é parte de trás, e aqui onde está a bolinha é parte da frente, e aqui é para cima, e aqui é para baixo. Então, uma ótima maneira de você se orientar aqui na Viewport, é sempre olhar para o gismo. Tanto é que quando eu alterno entre as visões pré-definidas pelo 1, do 1, 3 ou 7, ela vai exatamente para a posição do gismo que eu indiquei aqui. Bom, deixa eu ver o que o pessoal escreveu aqui. O pessoal está só cumprimentando só, né? O Ed Oliver perguntou aqui para mim, fala sobre o crescimento do Blender em relação aos outros softwares. Eu vou falar isso daqui a pouco, por conta de algo que aconteceu com o Autodesk, né? Que lançou uma licença indie do 3ds Max. Eu acredito que seja por conta do Blender 2.8. Mas enfim, deixa eu ler o restante aqui, o pessoal aguardando. Beleza. Agora que tem bastante gente aqui assistindo, o que eu vou falar aqui, eu vou falar de maneira livre, eu não vou fazer um tutorial nem nada muito complexo. Daqui a pouquinho eu vou falar também sobre N-Gons. E também, no primeiro momento, eu vou falar das coisas legais do 2.8. Então, eu falei aqui do gismo, que nos ajuda a nos orientar aqui na 3D View. Mas só que uma coisa também muito legal é que aqui no Viewport Shading, eu gosto de ativar no Color Random. Clicando aqui nesse botão, não importa a quantidade de objeto que você adicione, você sempre vai ter uma cor diferenciada nele. Ou seja, a sua cena fica muito mais agradável de você trabalhar, independente da quantidade de objetos. Então, fica a dica, sempre ative esse random. Outra coisa também, o Cavite, ele também torna a forma do modelo mais evidente. E também não pesa tanto assim para a placa de vídeo. Você consegue modelar com muita tranquilidade. Então, eu acho isso, eu acho que tão importante quanto a Eevee. Essas duas opçõezinhas da Viewport. Porque, de certa forma, antes era meio desconfortável quando a cena ficava gigante, você ver os objetos. Agora, esse Color Random deixa tudo mais agradável. Também, aqui na parte superior, aqui, tinha uma barra. Uma barra de propriedades. Eu, sinceramente, eu não sei por que eles tiraram isso como padrão. Então, para ativá-la novamente, você clica o botão direito do mouse aqui, vai aparecer o Reader. Você ativa aqui, aparecer configurações de ferramenta, que a barra superior irá retornar. Mas, para onde foram essas ferramentas aqui? Aparece no menu de propriedades aqui, no Tools. Mas, eu, sinceramente, recomendo a vocês ativar a barra superior. Por quê? Todas as opções, referente à ferramenta que você está no momento, aparecem na parte superior e ficam muito mais compactos a interface do Blender. Ao contrário dessa janela aqui, que ocupa um espaço muito maior. Deixa eu ver aqui a minha listinha, o que mais eu ia falar. Viewport. Ah, e também, eu trouxe um projetinho aqui do Weave, para vocês verem. Eu não sei se tem muito usuário novo aí na Live, mas, ano retrasado, eu fiz o bonequinho do Chrono Trigger, que era o Robot. Ele não tinha o nome, eu acho que o nome dele era Robô mesmo. Eu joguei em português no computador. Enfim, o diferencial da Eve, resumindo em poucas palavras, é isso que vocês vão ver aqui na tela agora. Está carregando minhas texturas aqui, porque está em 4K. Espero que o Blender não crash por causa da transmissão da Live. Mas, enfim. Então, o diferencial do Blender, é o que movimentou realmente, abalou os outros programas, respondendo a pergunta ali. Eu acredito que tenha sido a Eve. Ela é muito prática para você trabalhar com os materiais e a cena em tempo real. Como você pode ver aqui, eu carreguei minhas texturas, está tudo em 4K, todos os tipos de mapa. Eu consigo configurar o meu robô aqui, configurar materiais e tudo mais, tudo em tempo real. Então, acho que foi ontem ou anteontem, o 3S Max e o Maya vai ter uma licença Indie, que vai custar acho que 250 dólares por ano, se não me falha a memória. Eu acredito que eles tenham anunciado isso por causa do Blender. porque agora que ele tem uma interface intuitiva, está atraindo novos usuários, tanto é que eu percebi que tem muitos alunos que compraram o meu curso, até mesmo vêm à aula no YouTube, que são arquitetos, é pessoal que vem do Cinema 4D, que fazia motion. O pessoal também está se atraindo pelo Animation Nodes, que vai ampliar absurdamente as possibilidades de motion graphics aqui no Blender 2.8. Então, o Blender está fazendo um barulho aí. Isso é positivo tanto para quem é usuário, para quem está migrando para o Blender, porque está mais intuitivo. O Blender está aparecendo um pouco com o modo, lógico, de maneira positiva. O Blender trouxe um pouco dos elementos da interface para cá e tornou muito mais agradável para novos usuários. E, por consequência, os outros programas também estão envolvendo mais, estão colocando preços mais acessíveis para quem trabalha sozinho, agências de médio porte, estúdios pequenos, que é a realidade da maioria dos estúdios aqui do Brasil. Mas, infelizmente, essa licença Indy, pelo que parece, da Autodesk não vai ter aqui no Brasil. Mas eu acredito que ela tenha sido feita por causa do Blender 2.8, respondendo a pergunta aí. Ah, também complementando a pergunta. O pessoal fala, ah, qual a comparação do Blender em relação aos outros programas? Cada um tem o seu ponto forte, o seu ponto fraco. A minha visão é a seguinte, para a maioria das pessoas que vivem no Brasil, que trabalham em agências, estúdios de edição de vídeo, de criação de vídeos animados, enfim, agentes de publicidade, estúdio de design, o Blender é mais do que suficiente, porque ele tem todas, ele trabalha com todas as etapas de produção, da modelagem, texturização, renderização, animação, edição de vídeo, pós-produção, e até mesmo câmera tracking, para você pegar um elemento virtual, um robô, um dinossauro, e colocar em um ambiente real, em uma filmagem. Então, eu acredito que o Blender, frente aos outros programas, aqui na nossa realidade, também é para a produção de jogos, ele é mais do que o suficiente, para muitos usuários. Agora, dando continuidade aqui também, uma coisa que evoluiu muito também, no Blenders.8, é com relação ao gerenciamento de cena. Antes, no Blender, era algo muito... não tinha organização, vamos falar, né? Agora, nós temos as coleções, mas só que, por enquanto, eu não acho tão ágil a alternância entre as coleções, como era no Blender 2.79. No começo do ano de 2019, tinha um botãozinho aqui, que facilitava o acesso às coleções, às visualizações delas. Mas só que esse botão, não existe mais, infelizmente, não sei por que eles tiraram, mas espero que volte no futuro, porque aquele botão, era muito útil. Nossa, está cheio de comentário aqui, eu vou ler os comentários do pessoal, vou jogar aqui no meio, tá? Vamos ver o comentário do pessoal, como abre a janela referente aos atalhos. A janela referente aos atalhos? Otávio, é que, não sei se é isso que você está querendo dizer, mas em preferências, você tem aqui o Key Maps, aqui você consegue mudar os atalhos, e também a atribuição do botão direito, esquerdo, rádio espaço, enfim. Deixa eu ver mais o que o pessoal está falando. Vou comentar. Diferença entre modelar a partir de Sculpt Mode, e modelar a partir de Bookstool. Depois que eu falo sobre NGons, eu começo a falar disso. Deixa eu ver. Blender tem uma boa integração com After Effects. Então, pelo que eu sei, o elemento 3D do After Effects, ele suporta OBG. Eu não tenho muito conhecimento no After, eu tenho conhecimento básico, mas o OBG é meio que global. Você consegue importar esse OBG para o elemento 3D, e trabalhar com os materiais lá dentro, iluminação e tudo mais. Eu sei que não tem uma integração totalmente ideal, como o C1 4D tem, mas dá para você trabalhar com os dois, sim. Mas agora, com o Blender entrando mais forte no mercado, atraindo mais as empresas, acredito que vai sair com certeza um plugin aí, para poder ter uma integração melhor com o Blender. Deixa eu ver aqui, com o seu curso YouTube. Qual o meu próximo curso? Então, o meu objetivo por enquanto, é terminar meu livro, porque eu moro em Bauru, é interior de São Paulo. Eu estou escrevendo um livro, porque eu comecei a dar aulas presenciais. E provavelmente no meio do mês de agosto, eu vou começar a dar aula para a turma, aqui em Bauru. Mas só que antes de começar a dar as aulas, eu quero ter um material de apoio. E esse livro, eu estou fazendo com base na minha experiência, nas aulas que eu dou particular para as pessoas, tanto online e presencial, e estou criando esse livro, com base nas dificuldades que as pessoas apresentam, durante as aulas, e pelo que eu vejo, aí, nas perguntas do YouTube, enfim, eu estou fazendo um livro para servir de material de apoio para dar aulas, e também para comercializar, porque eu vou imprimir também, eu vou entrar em contato com alguma editora para fazer a impressão, porque no Brasil, eu acho que atualmente só tem o livro do Alambrito, em português. Eu quero fazer mais uma, só que virado mais para a prática. Pelo que eu vi, o dele é mais um guia de usuário. Ele fala mais a interface, todas as funções. Mas eu quero fazer um livro focado na execução de um projeto completo. Então, eu quero terminar esse livro, e também, eu quero terminar o curso do carro lá, da modelagem do Mustang. Então, eu acho que essa semana aí, vai ficar meio parado o tutorial do carro, por conta do livro. Mas depois, eu vou voltar com tudo para terminar. E depois, eu vou fazer o curso de personagem, que é isso que muita gente está perguntando para mim desse curso. Eu vou fazer um curso de personagem, e também, eu vou ensinar, é... a exportá-lo para uma engine de... como a Unity, a Unreal. É... Indicar um blend... Deixa eu ver aqui... Eu perdi a pergunta aqui. Mas para indicar um curso bom, de Blender, tem um curso no meu canal, que eu vou atualizar no final de semana. E também tem um curso meu na Udemy, que tem mais alguns módulos exclusivos, para quem adquirir lá na plataforma. Mas só que aqui no meu canal, não se preocupe, não é aquele curso, que você para na metade, e não termina o projeto. O curso é completo também. A diferença, é que na Unity, na Unity não, na Udemy, eu tenho mais alguns conteúdos exclusivos. Mas aqui no meu canal, também tem um curso completinho. É... O que esse aqui vem... Esse aqui eu acho que deve ser do SketchUp, né? Depois, mais para frente, eu falo sobre isso. Essa é o Mendelambrito, eu falei do livro, né? Aula em AD. Então, isso aqui é um... Isso aqui em AD, você está falando aula, tipo assim, toda noite online, ou você está falando comprar o curso, fazer a aula quando você quiser? Então, aula particular eu dou, hoje atualmente, por Skype, o Hangout. Eu também dou aula particular aqui em Bauru, eu vou até a empresa, ou me encontro com a pessoa em algum ponto que a pessoa deseja, né? Mas, com turma online, eu não tenho também, eu não tenho sistema em AD fora a Udemy, mas eu tenho esse em mente mais para frente também. Deixa eu ver aqui... Do Mustang vai continuar o projeto. Bom, depois eu vejo aqui mais algumas perguntas, vou dar continuidade aqui. Então é isso, pessoal. As principais mudanças do Blender lá do começo do ano para agora, é que a barra superior, ela sumiu, ela não vem mais ativada por padrão, você clica o botão direito e ativa ela, e também sumiu aquele botão da Collection aqui. Ah, e também, deixa eu colocar aqui, a dor de cabeça de todo usuário mais antigo do Blender. Cadê o danado do Remove Doubles? Vamos lá. Odex Extrusão aqui, apertei Esc. Esqueci que a extrusão foi feita. Quero usar o Remove Doubles. Como que eu faço? Vou apertar o botão direito. Cadê ele? O Remove Doubles agora está no Merge Vértices. Aqui, o Remove Doubles se chama B-Distance. Ele também está no Alt-M. B-Distance. Então, o Remove Doubles se chama B-Distance. É a mesma função, a mesma coisa, só mudou de local e nome aqui dentro do Blender. Bom, então as principais mudanças do Blender do início do ano para essa nova versão final é, então, a barra superior, o botãozinho que sumiu e também aqui o Remove Doubles. O restante é praticamente a mesma coisa, só mudou coisa estética. É, agora deixa eu ver se o pessoal fala alguma coisa aqui. É, é, eu tenho uma pronúncia de inglês bem maravilhosa. maravilhosa. Eu estou fazendo inglês particular agora porque meu objetivo é pegar também o certificado lá da Fundação Blender. Então, eu estou pagando algumas aulas particulares de inglês para ficar mais fluente e também eu conseguir compreender melhor, eu consigo compreender bem os tutoriais do Andal Price, do do Gleb, do CGCook. Eu consigo compreender algumas frases, mas só que não totalmente. Então, eu estou buscando aprender inglês para justamente trazer mais conteúdo para vocês. Então, vamos lá. Acho que vocês perceberam que eu tenho um sotaque levemente, sei lá, levemente caipira, vamos dizer assim. O pessoal de Bauru, interior de São Paulo, puxa um pouco o R. Não muito, mas puxa um pouco, tá? É, enfim, uma coisa que eu prometi para o pessoal do grupo, do grupo do WhatsApp, é falar sobre NGONS. porque NGONS é uma dor de cabeça para muitos usuários. Por quê? Onde eu uso? Onde que eu não uso? É, enfim, os NGONS são nada mais do que polígonos com mais de quatro lados. Eu vou usar esse plano aqui como exemplo para fazer um NGON. Eu vou selecionar aqui e vou apertar F. Eu fiz um NGON. Tá certo, é um polígono com mais de quatro lados. aparentemente a superfície ficou mais limpa, mas quando eu posso usá-lo? Primeira regrinha, evite usar o NGONS na hora de fazer furos. Por quê? Eu vou vir aqui, eu vou fazer um buraco aqui nessa área. Vou apertar Delete, colocar faces. Eu vou vir aqui, vou apertar E, vou apertar Shift D, eu vou apertar S, eu vou usar o Addion Loop Tool só para fazer o círculo aqui rapidinho. Esse Addion aqui é essencial, pessoal, fica a dica. Você vem aqui em Addion, escreve Loop Tool, loop, e ativa aqui. Clica o botão direito e vem aqui, coloca Círculo, virou um círculo. Você pode tanto, se meu círculo, sei lá, tivesse mais vertex do que tem aqui em torno, não dá para fazer a ponte. A maneira mais fácil que provavelmente você iria encontrar é fazer Ngon aqui em torno. Sei lá, vou fazer Ngon aqui, vou fazer Ngon aqui, vou fazer até aqui. Fiz o Ngon, fiz a ponte, perfeito. Só que tem um problema, se eu vir aqui e usar o modificador Subdivision Surface, olha o problemão que tem aqui. Então, Ngon, regra número 1, não use na hora de fazer furos porque vai dar problema. Mas por que dá esse problema? Porque Ngon, eu vou colocar aqui um modificador de triangular. Quando eu entro no modo oriframe, eu consigo visualizar o que o modificador faz. Eu vou mexer esse vértice aqui. Aqui tem um Ngon, mas se eu entro no modo oriframe, o Ngon é nada mais do que um conjunto de polígonos com mais de três lados que fica se remodelando a cada momento que você movimenta um vértice. Então, por isso que em algumas partes do modelo, o Ngon acaba danificando a forma. Outra coisa também, eu vou adicionar outro objeto aqui para falar de Ngon. Ngon também é muito ruim quando você deixa aqui na lateral de um objeto próximo do canto. por exemplo, eu vou colocar um Ngon aqui. Vou vir aqui e vou selecionar aqui. Vou apertar F. Legal. Mas só que minha forma tem que ter o Smooth. Vou colocar o Smooth aqui nela. Botão direito, Shade Smooth. Legal. Se você perceber, olha como fica a aparência, dependendo do ângulo. isso é porque o Ngon está próximo do canto. Ainda mais, se eu adicionar um corte aqui, ele danifica ainda mais a aparência da superfície do meu modelo. Então, evite deixar Ngon próximo dos cantos de objetos. Como eu resolvo isso? Se eu seleciono aqui esse Ngon E os Winset eu já consigo resolver meu problema. Está vendo? Então, o Ngon acaba dando esses probleminhas quando você deixa próximo dos cantos dos objetos. Agora, outra coisa muito importante sobre Ngon Ele não é ruim. Ngon você pode usar. Os Ngon no Blender trouxeram uma evolução gigantesca para o Boolean, que é onde você consegue fazer aquela ação de adição, subtração, intersecção. Então, ele não é maléfico. Você só tem que tomar cuidado para não usar em furos. quando você for usar o modificador de subdivisão de superfície procure não usar Ngon porque pode dar problema e também não use nos cantos. E também a última regrinha com relação ao Ngon Eu tenho aqui o meu plano Vou dar vários cortes aqui Vários cortes Vou jogar ele para cá e eu vou criar um Ngon aqui Vou criar um Ngon aqui Beleza Vou apertar F Aparentemente ele não é não vai gerar nenhum problema Ngon superfície reta não tem problema Mas se eu for querer curvar ela eu vou curvar ela aqui Essa daqui eu vou fazer uma curvatura Vou apertar GZ fazer uma curvatura perfeito sem problema Se eu aplicar o Shade Smooth aqui no meu modelo também fica perfeito Agora eu vou curvar essa parte aqui Já vai dar problema Vou vir aqui apertar GZ Olha o problema que dá aqui Está vendo? O Ngon não consegue se desenhar muito bem quando você tem uma curvatura na forma Então o que eu recomendo sobre o Ngon? Procure usar sempre em superfícies retas procure não usar em volta de buracos Lógico se você não for usar modificador subdivision surface você pode usar tranquilamente mas se você for usar não use em torno de quando você for fazer furos na malha e também tome cuidado com as beiradas na hora de usar Ngon que pode dar problema na superfície Ah, e também um macete aqui Eu vou pegar esse cubo aqui vou fazer uma rampinha vou apertar E vou apertar S e vou apertar Y Vou apertar S e Z Só vou fazer tipo uma rampinha aqui seleciono aqui vou apertar CTRL B seleciono aqui alguns segmentos Opa, pera eu fiz errado selecionar aqui isso aqui eu vi no canal do Glab Alexandrov eu não sei se ele é russo ou alemão não sei a origem desse nome tem um vídeo sobre Ngon muitas das coisas que eu vou ensinar aqui eu aprendi no vídeo dele e também vendo outros vídeos também de outros artistas que produzem tutorial enfim se eu uso aqui um Ngon aqui na lateral vou vir aqui vou usar o Shade Smooth para deixar a malha mais suave porque aqui eu não quero deixar facetado vou deixar aqui tranquilo agora se eu colocar um Ngon aqui vamos ver o que acontece ele vai ficar com aparência meio estranha comparado ao outro lado existe uma maneira muito fácil de você corrigir isso se você vir aqui no menu de no menu de contexto no painel de propriedades você tem a abinha normals você tem o auto smooth o auto smooth você consegue deixar mais liso onde tem curvatura e onde é reto ele não aplica o smooth então a maioria desses add-ons que trabalha com hard surface com superfície dura na verdade ele ativa automaticamente a opção auto smooth por isso fica bonito daquele jeito as superfícies criadas por esses add-ons como box cutter ou hard ops então pessoal isso aqui algumas considerações sobre os Ngon se for usar um modificador de um surface procure não usá-lo tome cuidado com as beiradas e também o auto smooth ajuda a dar uma melhorada aqui na superfície do modelo ocultando os defeitos dos Ngon não use modificador subdivisional surface vamos ver o que o pessoal está comentando aqui deixa eu colocar meu óculos que eu não estou enxergando nada deixa eu ver aqui nossa que mensagem eu não esperava tanta gente assim sinceramente ah isso aqui é importante obrigado techplayrj eu vou falar já sobre isso aqui porque eu sei que é dor de muita gente dor de cabeça de muita gente consumir do blender porém tem dificuldade na introdução da malha nos detalhes é você vai resolvendo com o tempo vendo o curso no meu canal e tudo mais qual é o seu nome? projeto companhia é o facebook é o youtube de alguma empresa você tem que dar o tempo para sua cabeça lidar melhor com sua percepção espacial percepção de forma isso vem com o tempo aprender a interface do programa o que cada ferramenta faz de certa forma é bem fácil só que a percepção do que fazer isso vem com o tempo procure ficar com calma não se estresse por não conseguir fazer algo que com o tempo vem deixa eu ver aqui o projeto do Mustang vai continuar vai continuar sim como eu disse eu quero terminar meu livro antes projeto então agora com o animation nodes que vai vir eu acho que não está padrão ainda no 2.8 mas vai ser padrão você vai procurar animate or nodes você vai se surpreender com o que dá para fazer com ele já dá para fazer hoje no blender mas só que não é tão prático com o animation nodes vai aumentar 10 vezes o potencial do blender para essa finalidade começar modelagem legal obrigado senhor galaxy deixa eu ver aqui é eu acho que a patrícia é que eu não consigo ver todos tá gente é que eu não vi ali em cima acho que a patrícia vai ter perguntado o que são onigons são polígonos com mais de 4 lados o micael está certo você sabe animar eu sei animar um pouco sim mas só que atualmente eu não tenho uma didática porque assim quando eu vou montar um curso eu gravo antes eu testo vejo se está certo eu não tenho ainda uma didática pronta para ensinar animação é acho que daqui uns dois meses eu vou ter uma didática legal é porque eu não gosto de simplesmente pegar o vídeo e sair gravando de qualquer jeito porque fazer animação eu sei porque eu já fiz animações para clínicas é em VR eu fazia o vídeo imprimia 360 mandava para o pessoal colocar nos óculos é então isso é uma animação básica assim de personagens no blender eu só não tenho uma didática pronta no dia de hoje mas eu vou ter daqui a um tempo opa obrigado Marcelo ah pessoal quando vocês respondem alguma pergunta que eu fizer aqui infelizmente ela aparece com um certo delay aqui para mim então se eu não responder na hora por conta disso o blender dá para usar junto com a unit para os jogos sim muita gente usa o blender com a unit fica uma recomendação também tem os cursos do Gunnar lá na Udemy da unit ele explica muito bem muito que eu aprendi da unit eu aprendi com ele ele não é um professor também que não enrola muito ele fala bem durante as aulas exclusivo de materiais também eu vou falar sobre materiais daqui a pouco na live que o pessoal me pediu isso sou de batatas também puxo interior de São Paulo o pessoal puxa levemente algumas pessoas puxam mais outras menos qual o link do grupo do Whatsapp atualmente Otávio o link é para quem está inscrito no curso na Udemy porque eu não faço um grupo aberto de Whatsapp hoje em dia porque o Whatsapp é muito fácil sair de controle infelizmente como eu trabalho sozinho com isso acho que daqui alguns meses eu vou conseguir contratar alguém fazendo felizmente acho que eu vou conseguir talvez eu consiga criar um grupo aberto porque é por conta de gerenciamento que eu não tenho um grupo aberto hoje de Whatsapp como o pessoal do curso lá eu tenho esse grupo como o pessoal está indo na mesma linha fica mais organizado então um dia de hoje eu não tenho um grupo aberto de Whatsapp se você for aluno do curso pode mandar uma mensagem para mim lá na Udemy que eu adiciono servidor discord tem o servidor discord da blender Brasil e também do curso mas só que pelo que eu percebi o pessoal não movimenta muito discord hoje no no Brasil relacionado a blender quais os canais que eu acompanho o blender guru o canal do Ian o CGCookie deixa eu ver qual mais o canal do CG Master o canal do Gleb mas a maior parte dos tutoriais que eu vejo porque eu costumo ver os de fora eu acabo procurando lá no Youtube e vou vendo um por um daquele que mais se adequa para o que eu estou procurando eu acabo vendo só que sempre é do Andrew Price do Gleb do CG Master porta, porteira, portal sim eu queria saber mais sobre cenários é sim o blender é um bom programa para fazer cenários sim eu acho que com a inclusão dos recursos do Pablo do Barro que ele ele é um espanhol que está fazendo aprimoramentos para o Berscope e o Tmoji do blender eu acho que por consequência ele está mexendo no viewport também então o blender vai suportar mais polígonos no futuro ou seja você vai poder trabalhar com cenas gigantescas aqui dentro do programa com performance melhorada eu posso estar falando besteira mas eu acredito que também vai servir para essa finalidade porque como ele vai mexer na viewport boa noite boa noite para todo mundo deixa eu ver aqui como deixar tem como deixar ah vou deixar no canal sim Junior eu só vou ver como que posso aqui no canal depois mas eu vou deixar sim no grupo do WhatsApp se você for inscrito lá no curso do daí eu me mando uma mensagem lá para mim que eu adiciono você curso personagem acho que daqui uns dois meses vai ficar gravado assim animação 2D não sei sinceramente eu não sei quase nada do Grace Pencil no blender deixa eu ver qual que é o próximo assunto que eu vou falar aqui é remove doubles tá handle color tá já falei dos N-Gons né pessoal deixa eu ver isso aqui ah verdade eu lembro que ele perguntou para mim por que quando eu acabo mudando de visão e rotacionar vai para a visão perspectiva porque agora no blender por padrão as preferências tem a opção aqui agora não me lembro onde que ela é acho que aqui no viewport deixa eu ver aqui navigation aqui ó ele tem um alto perspective se você desativar essa opção na hora que você rotaciona na hora que você vai para uma visão pré-definida e você rotaciona ele não vai para a visão perspectiva então você pode desativar o alto perspective que você não vai ter mais aquele incômodo eu sinceramente eu gostei daquele modo é bom gente agora eu vou falar sobre um assunto depois eu vou falar mais um pouquinho sobre que entra até mesmo na produção de modelos para jogos que é o seguinte deixa eu colocar o menuzinho aqui do lado como criar materiais avançados no blender mais realistas funciona da seguinte maneira nós temos as texturas PBR que são as texturas quando você cria os materiais baseados em física ou seja eles vão se comportar como no mundo real eu só vou abrir meu programa aqui só para exemplificar para vocês como funciona mais ou menos o comportamento de uma textura PBR deixa eu pegar aqui pneu vou pegar aqui uma imagem de pneu colar aqui no programa daí vocês já vão sacar como que funciona aqui o funcionamento de materiais mais realistas dentro do blender copiar a imagem para quem é publicitário designer esse programa Affinity Photo ele é excelente Affinity Designer também é excelente que substitui o Illustrator e tem o Affinity Publisher que também substitui o InDesign eu comprei eles por 40 dólares cada um e foi um dos melhores investimentos que eu fiz é deixa eu ver aqui plástico imagens deixa eu ver aqui não vou pegar um espelho que é melhor espelho carro essa imagem está boa vou copiar aqui bom pessoal como vocês sabem quando nós adicionamos o material aqui dentro do blender eu vou adicionar aqui a Suzane o macaquinho do blender muita gente pergunta porque ela chama Suzane sinceramente eu não sei mas eu acho que é por causa de uma série que era famosa nos anos 80 quando eu estava lento eu não me recordo direito mas eu acho que era por causa disso era o nome de uma personagem eu nem sei se era um macaco mas enfim ó quando nós vamos fazer render aqui no no blender vou colocar no Cycles Cycles fica mais mais interessante para visualizar sobre isso aqui colocar aqui uma light do tipo área 180 ó sempre que eu vou fazer teste de luz eu deixo aqui totalmente preto ó para eu ter como ponto de iluminação apenas a minha luz sempre que for aumentar a luz área aumente ela por aqui tá porque senão às vezes buga aqui deixar 50 deixar 500 aqui 300 tá o atalho para navegar na câmera agora é shift aspas ó tá vendo fica mais simples bom vai com essa luz estourada mesmo que é só um exemplo que eu quero dar aqui para vocês aqui se eu ficar procurando pelinho ovo aqui não vai andar é então eu tenho aqui o macaquinho Suzane é o macaquinha Suzane eu não sei qual que é o gênero dela é enfim quando nós adicionamos um material aqui no blender ele vai vir automaticamente com o shader principal né o princípio de shader se é assim a pronúncia eu não sei enfim eu falei não sei se estou falando errado mas enfim nós temos aqui a cor base do nosso objeto tá nós temos o metallic no mundo real o objeto é metálico ou não os valores intermediários vamos dizer assim é para fins artísticos de aparência aqui dentro do blender o especular nós não mexemos no rogueness é a rugosidade do material e nós temos aqui o normal que é para dar o relevinho mas enfim falando sobre rogueness o que acontece todo material no mundo vou pegar minha mesa digitalizadora todo material no mundo real ele tem uma rugosidade o pneu ele é levemente fosco por quê? a superfície dele é levemente rugosa aqui eu tenho um observador isso aqui faz de conta que é você ou eu não sei pode ser qualquer pessoa que está assistindo a live e aqui eu tenho a luz pode ser luz do sol ou uma luz de uma luz canescente não importa a luz vai vir até aqui no chão tá no chão não no pneu e como tem essas rugosidades aqui a luz ela vai de maneira caótica aqui na sua visão o que acontece o reflexo a aparência da superfície do pneu fica levemente fosca por quê? tem essas pequenas rugosidades e aqui no no espelho o que acontece o espelho não ele não tem rugosidade então ele é uma superfície plana e você tem aqui sei lá pode ser você sua pai sua mãe seu tio ou eu não sei qualquer pessoa eu tenho a luz aqui a luz bate aqui tá não tem nenhuma rugosidade a luz não vai ficar caótica ela vai diretamente para você aqui então você vê um reflexo perfeito é a mesma coisa com 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 plástico o plástico ele tem menos rugosidade ou seja ele é mais reflexivo ele reflete mais a luz então o princípio de deixa eu voltar aqui para o meu painel então o princípio de de criar materiais realistas aqui no Blender é através da configuração do Hoganess Metallic do Base Color e também aqui do Norma para criar o relevinhos nós temos o site CC Textures Textures ó CC Textures ó o que ele tem? ele tem várias texturas é que tem todos os mapas para você gerar um material realista o que eu vou fazer? eu vou pegar um material aqui eu vou pegar esse daqui ó esse brick e vou baixar ele deixa eu ver vou pegar esse daqui vou baixar aqui de 2k para não demorar muito o render né vou colocar no ar de trabalho beleza mostrar na pasta vai ficar bagunçado assim mesmo então vamos lá ó o que acontece? o Blender ele funciona da seguinte maneira vou colocar no módulo que deve nós não temos aqui o Hoganess o Hoganess ele funciona assim se eu deixo em 100 é um material totalmente rugoso significa o que? que ele é uma borracha um papel sulfite se eu deixo em 0 significa que ele vai representar uma superfície de um metal ou de um plástico porque está refletindo refletindo bastante o ambiente porque tem menos rugosidade só que o Hoganess ele funciona em tons de cinza se eu adicionar um node do tipo color input RGB aqui está saindo a cor cinza o que acontece? se eu deixo preto ele vai ficar totalmente reflexivo se eu deixo branco vai ficar totalmente fosco ou seja branco é igual a mil e preto é igual a a zero ou seja perdão branco é igual a mil é fosco e preto é igual a zero ou seja mais reflexivo com menos rugosidade menos rugosidade menos não existe Daniel enfim então por exemplo se eu pegar uma textura aqui do tipo procedural como deixa eu ver aqui a veronoi a veronoi olha como como que é a aparência dela a aparência dela é assim ela tem as partes pretas e as partes brancas então se eu colocar a textura veronoi aqui no rougnes olha o que o blender vai fazer aqui dá pra ver o fosquinho aqui onde deixa eu pegar aqui scale aqui você quer a resolução do vídeo dá pra ver deixa eu pegar uma textura melhor acho que a resolução não vai permitir deixa eu ver aqui do tipo nós não tipo musgrave musgrave eu acho que é mais adequado é musgrave é melhor então onde é preto se eu conectar aqui no rougnes vai ficar mais reflexivo e onde for branco vai ficar mais fosco olha o que vai acontecer no rougnes olha lá veja só aonde tá branco vai ficar fosco e onde é preto fica mais reflexivo então o blender ele consegue pegar dados de cor e transformar em 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 parâmetros para gerar o rougnes na superfície do modelo então o que que tem nesses sites aqui de baixar textura eles tem todos os mapas para poder conectar no metallic no rougnes e aqui no normal e também aqui no base color então vamos lá como que eu abro essas texturas aqui dentro do blender eu vou fazer aqui com uma esfera aplicação da textura vou deixar aqui no modo shade smooth e vou abrir minha textura ó eu tenho a textura de cor eu vou colocar no base color tá e eu tenho a textura aqui do displacement que é relevo que é a textura de AO vou explicar aqui ó textura de rougnes o que que o blender vai fazer aonde for branco ele vai deixar o que? fosco e onde for cinza ele vai deixar um pouco mais reflexivo porque o preto significa que não tem rugosidade ou seja é mais liso é mais reflexivo e o cinza é intermediário ele é um pouco menos rugoso porém tem um pouco mais de reflexo então o que que eu vou fazer eu vou vir aqui no blender eu vou conectar a textura de rougnes aqui no canal rougnes ali do shareder principal vou vir aqui no desktop aqui ó rougnes aqui rougnes ó sgh normalmente é abreviação de rougnes deixa eu vir aqui deixa eu ver se já aparece aqui se eu colocar uma cor ó deixa eu ver se você coloca aqui ah lá já apareceu ó o que que o blender está fazendo ó vou abrir a textura aqui novamente ó olha a minha textura de rougnes ó onde está branco não onde está branco não vai ter reflexo muito evidente porque é igual a mil muito rugoso e onde está cinza tem um leve reflexo é mais fosquinho mas tem por quê? tem um pouco de rugosidade ali então deixa eu ver os comentários aqui só pra ver o que o pessoal tá falando deixa eu ver aqui vamos ver aqui a live vai ficar gravada vai ficar assim qual é a expectativa do blender eu não consigo adicionar a textura sem ser pelo nó é possível é sim é hand droid é hand droid é o hand droid não sei hand droid é então dá pra você adicionar sem ser pelo nó mas só que nesse painel apertado aqui não é muito legal então é legal você sempre aprender a trabalhar com nó lá no canal eu ensino certinho como trabalhar o que é difícil achar de vídeos ah tá não você vai ver aqui como que funciona a colocação de texturas pra poder fazer materiais mais avançados torce os vídeos muito obrigado Iuna é uma coisa que eu achei bem legal nos últimos anos o número de mulheres que trabalham com blender cresceu bastante eu trabalho com publicidade e normalmente é comum ver é ter mais mulher na área de planejamento redação mas atualmente muitas estão vindo para a área de criação acho isso bem legal porque fica mais misturado tem mais gente trabalhando com blender Iuna Iuna Murakami tá ah obrigado viu Iuna aqui pela pergunta se eu já acho que é excelente fazer sim é possível fazer design de interiores voltado para arquitetura com blender porém o blender ele não é tão vamos dizer assim tão ele não é tão prático prático para criar paredes como é no sketchup isso ele não é e você consegue importar modelos do warehouse do sketchup é só baixar encolada lá do site só que não é tão prático como clicar e arrastar para dentro do programa mas você consegue sim trabalhar com arquitetura dentro do blender sim vamos ver aqui tem razão teria mais canal gratuito de blender para a galera do artviz deixa eu ver nossa tem um canal de um rapaz nossa que eu não lembro o canal dele sempre posta na blender na blender brasil putz fugiu o nome dele se vocês participam da blender brasil vai ter sempre um rapaz lá deve ter mais ou menos minha idade uns 25 24 anos que faz virado para arquitetura mas eu tenho um curso lá na udemy também fazendo uma cozinha de interior mas canal tem é que eu esqueci o nome dele se você lembra no final da live eu falo aqui eu não conheço bem mas não somente blender estou querendo não tem nenhuma pergunta relacionada a pergunta eu vou fazer um curso futuramente falando sobre textura procedural eu vou atualizar o curso da udemy sim eu tenho um curso o Gunnar explica muito bem principalmente falando da unit canal focado então canal de modelagem de personagem eu acho que por enquanto 2.8 acho que ninguém fez ainda esse curso eu tinha um no 2.79 mas só que eu acabei tirei de venda porque ficou muito datado então não teve nenhuma pergunta relacionada a textura PBR então dando continuidade eu coloquei aqui a textura no meu canal de Hoganess e eu tenho esse resultado agora eu vou adicionar a textura de cor eu vou conectá-la aqui no Base Color conectei aqui olha lá ah mas Daniel agora eu tenho que dar um relevo nisso como que eu faço esses sites como o CG Textures tem aqui a textura do Normal o Normal ele faz o relevo da minha textura então eu venho aqui em Vector Normal Map conecto aqui no Color e conecto aqui no Normal Normal feito isso eu consigo dar relevo no meu modelo eu acho que tem que colocar aqui no Non Color Data acho que funciona melhor acho que funciona melhor assim eu já não me recordo agora tem um filme que log tem novas funções aqui de aparência legal aqui eu posso aumentar a força do relevo mas normalmente tem que deixar em 1 é que a função do Normal Map é simular o relevo de acordo com uma distância ele não vai não está com Metallica então ele não vai deixar o resultado perfeito conforme você aproxima o objetivo dele é apenas simular e um outro mapa que nós temos aqui que agora funciona no Blender que é o mapa de Displacement você vem aqui no Shader vem aqui no não no Shader aqui ó você vem aqui e abre ela do tipo Displacement como que funciona o Displacement ele funciona da seguinte maneira deixa eu abrir ela aqui a textura o Displacement ó Displacement funciona da seguinte maneira onde for preto vai ser baixo relevo onde for branco vai ser alto relevo então no site como esses daqui ó CC0 Textures ele tem todas as texturas vem com todos os mapas então se eu conecto a textura de Displacement aqui na saída do Blender eu consigo gerar um relevo deixa eu colocar no modo relevo porque senão não funciona é ó eu vou vir aqui vou vir aqui e coloco aqui no modo cadê aqui converter vector que é Displacement então eu coloco aqui ó no acho que aqui é no Scale né tá me dando branco aqui agora só que tem um porém o Displacement ele só funciona se você vir aqui ó e colocar cadê o Displacement que é Settings que é bom pior eles colocam Displacement Unbump agora é pra você fazer o Displacement você precisa ter bastante vértices aqui no modelo então você vem aqui vou colocar o Subdivision Surface ó vou adicionar mais ó mais vértices ó mais 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 uxi vai travar meu Blender não acredito não não vai travar não deixar aqui em 3 apertar Ctrl B ó o que acontece ó acho que é no Mid Level não é no Scale mesmo ó tá ó o que eu vou fazer ó esse nível médio funciona assim ó como o valor de Rate tá em 0 tá negativo tá vendo que o tijolo tá entrando pra dentro então as partes brancas elas estão entrando pra dentro do modelo então pra ficar correto eu tenho que deixar que o Rate em 0.550 ó eu consigo dar o relevo ó no meu modelo com base no Displacement o único problema é que o Displacement depende de de mais de mais polígonos na superfície ó olha lá como ficou o nosso a nossa textura é então é isso pessoal a maioria dos materiais feitos no Blender depende da textura porque você precisa dos dados do comportamento do Hognes do modelo de como vai se comportar o relevo mas principalmente da rugosidade porque no mundo real é assim se um objeto tem muito reflexo tem pouca rugosidade e se ele tem ele é mais fosco ele tem muita rugosidade e agora uma coisa que eu prometi também no grupo lá do do WhatsApp é é sobre tem mais alguma pergunta aqui depois eu vejo aqui uma pergunta que eu prometi para o pessoal é como fazer uma textura mais realista sem ter todos esses mapas é possível porque não é não é todo lugar que você vai achar essas texturas os sites que tem é no cztextures.com você também tem o é o nossa agora eu me esqueci das texturas qual que é o site deixa eu ver aqui recursos texturas eu devia ter organizado isso antes de começar a live depois eu vou postar para vocês no comentário do vídeo quais são os sites que eu uso mais para poder ah textura e riven eu vou colocar todos os sites que eu uso para baixar textura que tem textura pbr que é textura baseada em física você consegue dar um material mais realista ao seu objeto deixa eu colocar uma luz aqui aí eu procurando pelo ovo de novo sendo que já dá para visualizar o material mas eu tenho que ficar mexendo na iluminação se tem necessidade né Daniel enfim olha lá é legal vamos supor que eu não tenho uma textura todos os canais de textura para gerar um material mais realista o que eu faço você simplesmente com uma imagem só no caso essa imagem aqui ela gera esse resultado só que no blender você pode fazer vamos dizer assim vários mix de nodes então o que eu vou fazer eu vou adicionar aqui o no color do tipo rule saturation para quem trabalha com design publicidade se você deixa a saturação em zero vai tirar a cor da textura tá joia agora se eu adiciono aqui o levels cadê o levels RGB curve na verdade se eu faço um S aqui olha o que eu consigo fazer opa não trava não pelo amor deixa eu colocar aqui para ficar melhor se eu mexo nessa curva aqui olha lá eu consigo deixar umas áreas mais pretas e umas áreas mais brancas se eu tenho esse dado aqui eu consigo conectar aqui no hognes a área que eu quero que seja mais rugosa com menos reflexo eu quero que seja área branca então está correto o meu mapa então o que eu faço eu vou deixar aqui mais ou menos acinzentado a área do tijolo porque eu não quero que seja tão reflexivo assim e vou conectar o hognes aqui conectei ali e a cor do objeto eu vou conectar aqui no base color veja só está muito reflexivo você pode ver aqui mexendo nas curvas vamos ver está mexendo já está mexendo deixa eu visualizar aqui como está ficando o meu material deixa eu ver está preto eu vou deixar mais próximo do branco porque eu não quero um material tão reflexivo então o que eu vou fazer eu vou adicionar um color que é do tipo mix RGB aqui eu vou conseguir fazer um mix com o branco então quanto mais próximo eu deixo perto de mim mais branco ele fica eu vou deixar mais ou menos aqui para não ficar tão acho melhor de colocar o mix aqui antes do RGB Curves estou fazendo um improviso aqui hein pessoal o nods é assim você vai testando até chegar a um resultado legal deixa eu vir aqui conectar aqui no color acho que assim fica melhor vou deixar mais próximo de branco beleza e agora eu vou mexer aqui no RGB Curves puxar para cá aí está levemente acinzentado vou colocar aqui no Rougness e vou conectar aqui no color vamos ver como fica no modo de renderização ah está muito reflexivo daí você vem aqui e aumenta um pouquinho o FAQ deixa eu colocar aqui no modo render nossa está muito reflexivo porque está ficando assim eu estou dando negócio na minha cabeça agora deixa eu ver aqui puxar aqui puxar aqui puxar aqui puxar aqui puxar aqui no Rougness porque está ficando reflexivo na hora que está ficando reflexivo era para aceitar dados de preto e branco aqui também deixa eu ver Rougness deixa eu aproximar aqui do preto ah já sei o que eu fiz eu deixei cinza aqui aqui está cinza vou deixar branco agora sim o que eu estava fazendo aqui quando você deixa cinza a cor o cinza é intermediário ou seja tem um pouco de reflexo então eu acabei perdendo um pouco o controle aqui do quão reflexivo eu queria deixar meu material vou deixar aqui abaixar mais um pouquinho agora eu consigo ter mais controle então em resumo você consegue fazer esse mix de materiais e trabalhar aqui com Rougness porque a textura está saindo daqui desse jeito eu consigo ir mexendo aqui na curva para eu selecionar onde vai ter onde vai ter reflexo e onde não vai ter reflexo conectando aqui no Rougness se vai ser rugoso ou não eu também posso usar esse mapa aqui para fazer para simular relevo aqui dentro do Blender porque aonde é preto ele vai deixar embaixo relevo e onde é branco ele vai deixar com relevo mais alto então se aqui está saindo esse tipo de dado se eu usar aqui o node do tipo inverte ele vai inverter as cores vai inverter as cores então eu posso adicionar um node aqui do tipo Bump cadê? Vector Bump vou conectar aqui vou conectar aqui no rate e vou conectar aqui no normal que eu consigo simular relevo utilizando essa combinação aqui de nodes uma textura uma textura diminuir aqui o strength não ficou muito legal porque o Bump não é tão bem atrapalhado quanto o normal map normal map você gera em programas como o Substance Painter ele solta todas as texturas PBR para você trabalhar aqui dentro do Blender então é isso pessoal um improviso que você pode fazer para conectar aqui no Hoganess no Base Color é fazer essa combinação de nodes lógico você tem total controle trabalhando na curva e fazendo o mix aqui de materiais se eu ficar fazendo aqui mexendo para lá e para cá eu vou demorar a noite inteira para fazer vamos ver o que o pessoal está falando estava com muita dúvida disso deixa eu ver aqui deixa eu abrir aqui minha janelinha tá então pessoal então com essa base você consegue fazer aqui minha live está travada não está travada não então com essa base você consegue fazer qualquer tipo de material com um único tipo de textura porque você conecta no Hoganess faz o mix e trabalha o reflexo deixa eu ver aqui você coloca aqui vector.01 que o material vai pegar as coordenadas do segundo mapa UV você queria game 17 acho que está respondendo alguém isso Augusto César é o nome do rapaz que faz o rapaz eu falo rapaz como se eu tivesse 80 anos então é o Augusto César que tem um canal de arquitetura textura vamos ver aqui Fábio está aí tem razão aqui estou usando o PBGE parece que está indo bem usando a mesma textura então o PBGE eu não conheço muito não sei como ela está como ela está que hoje a BGE foi extinta da versão oficial do Blender mas pelo que parece tem o PBGE e também tem o Armory que é meio que uma evolução do Blender no desenvolvimento de games eles pegaram e vamos continuar com o desenvolvimento do Blender mas focado em games com uma engine própria que é o Armory 3D estou usando o IPGE tá cheguei ah pessoal caiu a live bom vocês conseguiram ver a parte da configuração da textura vou esperar o pessoal responder caiu 20 pessoas aqui da live agora que eu vi estava com 80 caiu 20 não sei se caiu na minha internet vocês conseguiram ver configurando a textura né deixa eu ver aqui ó esse Affinity Photo ele é muito bom viu tem opções como o Gimp o Krita mas só como eu trabalho com publicidade preciso de impressão às vezes eu acabo exportando muitos muitos é muitos folders outdoor anúncio de jornal e eu faço tudo no arquivo só esses outros programas livres eles não são tão práticos com pranchetas e também para exportar para impressão então gostei bastante da Switch da Affinity como usar Desplacement Map no Blender então isso eu acabei de falar aqui na live se você quiser ver um pouquinho anteriormente eu mostrei como colocar ah dá umas travadas ah entendi então melhor usar aqui no modo no modo no modo look dev acho que isso é por como eu estou fazendo streaming ao mesmo tempo estou renderizando como essa placa de vídeo pode acabar travando é tá joia ah então o pessoal também me pergunta muito com relação a exportação de modelos de jogos no Blender para a Unity ou qualquer outro programa então como que funciona a principal regra é evite usar os NGONs porque quando você exporta NGON em OBG o .fbx para abrir o Mangine o Blender ele vai exportar do jeito que ele quiser aquele NGON pode tudo embaralhado pode danificar a textura enfim o NGON quando você exporta ele é imprevisível outra coisa também na hora que for fazer um modelo não use modificador subdivision surface use apenas faça o modelo desde o início pensando como você quer ele no final porque os polígonos que você deixa aqui vai direto para a NGON e o subdivision surface ele serve para suavizar no render então ele vai te dar meio que uma uma ilusão tipo vai ficar suavizado na NGON sendo que você não vai exportar esse modificador para lá então toma cuidado com isso uma regrinha que eu sempre tenho na hora de modelar no blender faça a maior quantidade possível de detalhes com a menor quantidade possível de polígonos aqui dentro do blender não faça subdivisões necessárias por exemplo eu quero fazer um ombro aqui de um personagem ou eu vou deletar aqui meu cubo vou fazer um ombro aqui rapidinho para vocês verem eu vou começar com um plane eu não vou usar um mirror é só um exemplo eu vou vir aqui vou selecionar minha edge rotaciono aqui rotaciono aqui eu vou meio que fazendo quando eu fazer o curso de personagem eu vou fazer isso daqui com mais detalhes tá gente eu vou eu vou pensando como que vai ficar o meu modelo lá na frente eu estou fazendo aqui o contorno do meu ombro vem aqui coloco aqui beleza agora eu vim aqui dou uma extrusão aqui vai ser a parte superior do meu ombro e aqui vai ser a parte inferior eu fiz a face né porque agora eu vou dar um corte aqui no meio e vou baixar agora eu vou dar outro corte aqui outro corte aqui é quantos vértices eu preciso adicionar aqui para ficar arredondadinho não são muitos você tem que adicionar o suficiente para que a determinada distância você consiga visualizar de maneira arredondada o modelo tipo nessa distância fica legal faça observação de modelos de jogos como far cry fortnite é um ótimo exemplo porque eles usam modelos low poly você sempre usa como referência como ele está ficando de maneira geral aqui está redondinho vou baixar mais aqui agora eu vou pegar aqui vou dar uma extrusão tipo eu montei uma base antes da extrusão eu não fiz um modelo por inteiro e já saí subdividindo o modelo não eu vou fazendo aos poucos vou observando como está ficando agora antes de dar a próxima extrusão aqui eu vou deixar aqui mais arredondadinho até quando eu avaliar que já está adequado para dar a próxima extrusão aí sim eu executo a ação está mais arredondado aqui vou dar um corte aqui aumento aqui vai ficar um bíceps meio defeituoso aqui mas está legal né eu venho aqui aperto o S e assim vai nascendo o meu braço no curso de personagem eu vou fazer isso aqui com muita calma com vocês eu vou explicando passo a passo quando eu for bolar ele eu vou elaborar mais exercícios para a pessoa compreender melhor está vendo esse ombro ele nasceu de um único plane porque o maior erro de quem está começando a fazer modelo para jogo o que a pessoa acaba fazendo acaba sei lá adicionando um cubo sei lá vou adicionar um cubo aqui subdividir um monte de vezes e depois que começa a editar o modelo não você faz a base inicial com poucos vertex daí depois que você começa a dar mais extrusão mais subdivisão vai fazendo aos poucos aqui eu nasci esse ombro que não está completo ainda faltaria mais detalhes mas eu nasci de um único plane fazendo com calma rotacionando e visualizando a forma então acho que a regra é isso faça faça mais com menos vamos ver aqui o pessoal está falando deixa eu ver aqui Daniel Franco ah já respondi aqui se eu dou ver estou usando o ppg depois você pode olhar Wilson eu vou deixá-lo no canal ah porque o sistema de hair do blender ele não é compatível com a unit porque a unit ela tem seu o próprio sistema de partículas então não dá para exportar lá para o programa por conta disso então para fazer cabelos no blender exportar para a unit você tem que fazer aquele método de plane aqui no google tem plane hair deixa eu ver aqui aqui tem um ótimo exemplo olha como é feito o cabelo no caso do jogo a pessoa faz a textura antigamente era feito no photoshop isso daqui mas hoje até mesmo no blender você consegue fazer cabelo com texture e paint é bem legal isso mas então a pessoa texturiza o cabelo faz o mapeamento o V e depois com o alpha que é transferência consegue simular o cabelo na engine quando você exporta mas o que acontece eu acho que a unit hoje já tem sistema para simular cabelo então você teria que fazer nela o cabelo ou faz no método antigo que também é bem eficiente e o cabelo também fica mais leve no seu jogo deixa eu voltar aqui na live você escureceu você escureceu nas curvas não entendi você usa color ah sim sim Wellington você pode usar color ramp lá também para fazer aquele mix que eu fiz para colocar no rogue você pode usar color ramp curve o que você achar mais adequado aquilo é o princípio para fazer só que por exemplo se eu fosse deixar a textura realmente ideal para o material eu ia ficar pelo menos mais uns 20 minutos testando brincando com valores vai e volta só que como eu quero deixar fluido aqui na live eu optei só deixar daquela maneira lá só para exemplo mesmo você vai deixar essa live disponível depois do termo vou deixar sim com certeza como coloca o display sim eu já coloquei lá que já chegou agora deixa eu ver aqui curso de personagem no modo escultura então eu vou fazer também uma parte no modo escultura mas também eu vou ensinar em modelagem poligonal da mesma maneira que eu ensinei a fazer o ombro eu já não ensinei eu só fiz de qualquer jeito para vocês visualizando a técnica ah pessoal aí na stream nos comentários tem esse formulário aqui quem quiser concorrer a um curso da Udemy que tem mais aulas extras ou curso de maquete você vai escolher eu vou sortear três pessoas que se inscreverem no formulário vai ser no final da live então na hora que terminar a live daqui uns 10 minutinhos eu vou fazer o sorteio como faço para dar mais resolução apenas se terminar sem usar NGOMS como assim não você não usa você não usa NGOMS para aumentar a resolução NGOMS são nada mais do que polígonos com mais de quatro lados então não tem nada a ver isso então para você aumentar a resolução o braço em si você tem que adicionar mais polígonos não tem como mas aquele negócio o que dá o realismo ao modelo são as texturas PBR são aquelas texturas que eu ensinei aqui para vocês que tem no textura Irreven que você ele simula o relevo então quando você coloca na engine como a IV você consegue simular que ele tem mais detalhes então é isso pessoal é isso que eu queria dizer mais aqui na live falar um pouquinho mais do que mudou como foi a primeira eu não planejei muito bem isso daqui foi de uma vez nas próximas eu vou fazer assuntos mais focados também quem sabe eu vou colocar uma webcam aqui onde eu trabalho eu vou comprar um chroma key mais compacto para poder colocar minha cara aí mesmo falando com vocês então pessoal fale no chat o que vocês querem mais que eu fale aqui na live nesse finalzinho aqui também já escreveu no formulário vamos ver o que tem lá de pessoal que se inscreveu deixa eu ver pode escrever aí pessoal quiser perguntar para mim tem que entrar no tá nossa 40 pessoas se inscreveram aqui ótimo tinha 80 depois caiu a live daí sumiu o pessoal acabou saindo adicionar púlicos ao braço mas somente na mão ah tá vamos lá eu sempre começo a fazer uma mão a partir de um cubo o que acontece vamos lá a mão ela tem uma curvatura então antes de partir para os dedos eu faço essa curvatura aqui nela faço a curvatura tá quantos dedos eu tenho então eu faço três cortes eu faço um corte aqui outro aqui e outro aqui da onde vai sair os dedos tá daí com base na quantidade de vértices que eu tenho atualmente eu vou modelando tranquilo sem muita sem muita vamos dizer assim sem muita sem muita pressa é que é negócio quando você vai fazer um modelo para jogo a pressa é inimiga porque você tem que fazer a maior quantidade possível de detalhes com a menor quantidade possível de polígonos olha lá legal eu já tenho a base para fazer a mão a minha mão não vai ser perfeita aqui então eu vou já faço o primeiro dedo eu venho aqui aparte fit d e jogo para cá jogo para cá meu dedo vai sair bem mais ou menos ó quando você aperta as vezes você desliza pela forma do modelo só que eu percebo que se eu não adicionar um corte aqui o dedo não fica legal então eu venho aqui aperto o S tem a maneira mais organizada de você fazer uma mão tá esse método que eu estou fazendo aqui é um método gambiarra não é nem um pouco intuitivo mas é só para você pegar o princípio de como funcionaria ó eu vou adicionando os cortes aos poucos ó aqui é o dedo tem tem duas dobras né não é só uma né Daniel pelo amor de Deus aqui aqui ó daí o que que é tem que fazer aquela descidinha no dedo aqui né então eu preciso de mais polígonos então eu venho aqui e desço aqui aqui também eu precisaria então eu venho aqui e desço um pouco aqui daí eu tenho essa certa quantidade de vértices né daí eu precisaria cortar aqui ou seja tem que cortar todos os outros eu vou fazendo ó gradual eu venho aqui conecto o dedo delete vértices uma seleção de edges botão direito dry edge loops aqui ó tem esse dedo gigante aqui daquele bicho sem encosto como que chama aquele jogo de terror que fez sucesso quanto dinheiro que será que aquele desenvolvedor não ganhou hein do nada coloca um joguinho simplinho um monte de gente joga não sei nem se era de graça mas pelo menos é deixou popular o slender slender lembrei nossa meu Deus que dedo bonito hein Daniel deixa eu ver aqui e jogar pra cá ó s y então tem aqui meu dedo do slender terrível péssimo horrível tá olha lá e a partir disso daqui eu consigo ter noção deixa eu ver aqui é cheio de smooth ó cheio de smooth ó eu consigo ter noção ó que com essa quantidade de vértices eu consigo fazer um dedo é que aqui eu não configurei certinho a forma é só então eu já tenho a base eu faço o primeiro dedo vejo quantos vértices eu vou quantos vértices eu descobri que vértices é plural plural em inglês de vertex é eu consigo ver quantos vértices eu preciso pra fazer um dedo e depois eu vou duplicando para os outros então como eu consegui isso eu fiz com menos no caso eu fiz uma base da mão depois fiz uma base do dedo e fui fatiando aos poucos fazendo os cortes nossa já tá com uma hora e meia de live meu Deus o jogo nem era bom eu nunca joguei eu não gosto muito de jogo de susto é não que eu tenha medo mas é eu gosto mais de jogo de estratégia é não tipo eu não quero mas somente na mão tá é quando você quer adicionar mais polígonos na mão o que você faz primeiro você faz a mão tá depois eu tenho que conectar lá no braço né pra conectar no braço você vai usar o bride edge helps cadê o bride edge helps cadê delete delete faces agora eu vou responder essa pergunta no fim eu fiz a mão aqui sem te responder desculpa é então ó no caso quantos vértices eu tenho aqui no braço ó eu tenho 8 aqui na mão eu tenho 14 então pra fazer a conexão certinha aqui você pode pegar as áreas mais planas do do braço e fazer polígonos a mais ó no caso eu posso selecionar aqui eu vou apertar e eu vou apertar s daí essa parte aqui da frente eu posso apertar delete faces aqui ó fazendo isso ó eu já tenho mais dois vértices a mais ó pra trabalhar ó tenho tenho 10 e assim você vai fazendo sucessivamente quando você está fazendo um modelo de jogo não tem problema você usar polígonos com apenas 3 lados o que eu quero dizer vamos supor que eu faço um corte aqui com a knife ó tem problema isso? com certeza não ó tá vendo ó a forma não ficou deformada então é só você usar os polígonos de 3 lados em pontos estratégicos também se você deixar um espaço menor aqui ó pra depois fazer a extrusão você também tira essa percepção de defeito que vai ficar aqui pra você tirar a percepção que tem aqui um polígono de 3 lados é só você distribuir bem os vértices se você distribuir bem você tira esses defeitinhos que deixam se eu distribuir bem ó então é isso ó isso é um macete de você adicionar mais polígonos tá na mão sem adicionar no corpo inteiro porque ó daqui pra cá ó vai continuar com a mesma continuidade você poderia fazer isso daqui também aqui no braço aqui na parte de baixo não importa você poderia fazer mais vértices ali deixa eu ver só não tem um curso de arquitetura outro já comprei Yamato Yami deixa eu ver uma regra pra criação de personagens é existe será que eu tenho algum personagem meu aqui de fácil acesso deixa eu ver ó antes de fechar aqui ó tá vendo ó eu fiz loops certinhos ó por que eu fiz o loop dessa maneira aqui porque o que eu vou fazer eu vou no caso a partir de uma extrusão aqui eu vou fazer o ombro ó se você for homem ou mulher se você pegar aqui mais ou menos é saindo do braço na lateral aqui do peito você vai perceber que tem uma musculatura é ela meio que segue por cima do ombro então eu fiz esse loop aqui ó porque ó eu vou conseguir fazer simular esse músculo ó eu venho aqui faço a extrusão ó e consigo fazer o peitoral no que eu seria um personagem masculino né olha lá por isso que em personagens você precisa construir os loops corretamente olha lá tá vendo ó se vocês colocarem a mão exatamente mais ou menos embaixo da sua axila aí na frente do ombro indo pro peito vocês vão sentir uma musculatura aí então esse loop tem o objetivo de simular essa musculatura então personagens tem regras pra você fazer sim porque você precisa construir a forma do modelo respeitando as articulações pra você animar posteriormente ou colocar em poses tá joia Anderson Oliveira obrigado pela pergunta é isso perfeito Mitra perfeito eu que respondi a sua pergunta então então é isso pessoal eu vou terminar essa live por aqui mais pra frente eu vou fazer outra essa aqui foi a primeira eu fiz até sem jeito porque eu não planejei muito bem ela mas fico feliz que respondi aí a dúvida de algumas pessoas obrigado obrigado por estarem aqui sinceramente eu não esperava que ter 67 70 80 pessoas aqui é olá Jonathan opa opa obrigado Jonathan é fico feliz que você está acompanhando aí o canal ah pessoal é ultimamente eu não estou respondendo as perguntas nos comentários do vídeo é que eu não estou tendo tempo pelo seguinte como eu tenho muito vídeo agora no canal tem mais ou menos é eu tenho mais ou menos 30 mil visualizações de vídeo mensais tá mais ou menos nessa média eu tenho muito comentário em vídeo antigo vídeo novo eu não estou conseguindo gerenciar para responder todo mundo então peço desculpa por não ter por não estar respondendo o pessoal nas últimas semanas vamos lá NINJ4 então vamos lá espera hein Marcos 67 mil vamos lá tem como colocar a voz e animação de um personagem tem é que tem você faz o lip sync tem várias articulações que você faz você faz várias animações pré-feitas na cara do personagem porque quando a gente fala nós temos os fonemas existem diversos movimentos da boca que são padrões você coloca isso no personagem você consegue fazer animação na hora que o personagem sei lá fala bola você consegue sei lá colocar numa mesma palavra sei lá deixa eu ver uma palavra principal qualquer palavra com bo você consegue fazer com ro você consegue falar utilizando o b o entendeu b o o faz o mesmo movimento da boca o o e o bo então você usa a mesma animação é então vamos lá vou fazer então aqui o o sorteio do curso aqui então vamos lá vou ver no formulário ó pessoal nesse momento ó eu vou fechar aqui então o formulário eu já avisei há 10 minutinhos isso ó vamos lá vou fechar o formulário aceitando resposta não tá aceitando mais tá é só quero ver se alguém aqui vai falar alguma coisa todo mundo se inscreveu todo mundo se inscreveu né ninguém falou nada então vamos lá é então eu vou exportar aqui minhas perguntas como excel fazer csv ar de trabalho tá tá jóia tá todo mundo então vou vir aqui o que que falou o personagem ah o jeter jeter peixoto eu não não vou conseguir fazer um personagem nessa live aqui não tá no futuro é que assim pra fazer uma live fazendo personagem eu preciso planejar essa daqui foi meio no no improviso tá como você deve ter percebido teve alguns erros eu falando meio atropelado conversando com o pessoal mas numa live futura quando eu planejar certinho a didática talvez eu consiga fazer um personagem que nem o como é que chama o do que tem um curso na udemy de pintura digital guilherme freitas talvez eu consiga fazer algo que nem o guilherme freitas do canal brush rush então vamos lá deixa eu ocultar aqui os e-mails pra ver os nomes com mais facilidade como vai como vai funcionar aqui o sorteio tem todo mundo aqui né somente leitura editar documento eu vou escolher aqui a primeira linha escolher linhas então eu vou sortear o curso aqui pro pessoal tá é então 53 pessoas se inscreveram pro curso sorteador sorteador é um site bem legal de sorteio vamos lá até o 53 né 53 ó eu vou sortear ó eu vou sortear 5 cursos então eu vou sortear aqui ó 5 números com animação daí o que essas 5 pessoas podem escolher pode escolher o curso de aprenda 3D do 0 da da Udemy deixa eu entrar aqui pra vocês verem Udemy meu curso passou 2 mil pessoas vamos lá obrigado a todos tanto quem faz o curso gratuito tanto quem faz o curso pago agradeço a todos igualmente porque tanto quem pagou tá financiando mais aulas gratuitas porque eu consigo ter liberdade de dispensar frilas vamos assim dizer focar nas aulas mas também quem faz o curso gratuito acaba me dando mais views acaba compartilhando o vídeo eu acabo atraindo mais alunos eu atraio mais visualização pro meu canal então obrigado a todo mundo fico realmente muito agradecido porque depois de muitos anos eu finalmente tô conseguindo viver disso tô conseguindo sair um pouco mais dos meus frilas porque eu sou publicitário e começar a focar mais nas aulas que é algo que eu desejo então esse mês provavelmente eu vou começar com uma aula eu vou começar a aula presencial em Bauru então tudo isso graças a vocês muito obrigado tá pessoal é curso Blender 2.8 ó eu vou sortear então esse curso e também esse daqui os ganhadores podem escolher tá eu vou mandar um e-mail pra vocês e vocês escolhem qual o acesso que vocês desejam vamos lá eu vou sortear aqui cadê o sorteador sortear agora vamos lá 5 14 18 36 vamos lá quem que é o 5 o 5 é o Vanderlei Borges Estevam ah e se você e quem ganhou o caso já tenha todo já tem os dois cursos da Udemy a pessoa ganha o próximo que eu for colocar na Udemy lá com conteúdo exclusivo o do carro também vai ser gratuito porém vai ter conteúdo exclusivo na Udemy então você também acaba ganhando esse curso se você tiver todos eles 14 18 vamos lá 14 14 é o Nicolas Marcel 18 quem que é é o Márcio Bittar 36 e 39 deixa eu ver aqui 36 o Pedro Alexandre é o Pedro do grupo lá do WhatsApp é que tem vários Pedro no grupo e também aqui no canal é um nome bem comum né é um nome que que passou gerações gente mais novas e gente mais velha ih Vitor colocou duas vezes mas tudo bem é então vamos lá ih Vitor ixi agora não sei do que o Vitor colocou duas vezes o que você acha pessoal tudo bem né ixi agora eu não sei e que eu não coloquei nenhum tipo de filtro então agora a opinião de vocês é que eu acho que o Yuri colocou ali sem querer duas vezes pra vocês tudo bem vamos ver é que foi no improviso aqui não já sei eu vou sortear mais um como vou sortear mais dois como o Vitor colocou das vezes aqui pra não ser injusto vamos lá acho que colocou sem querer e também foi erro foi é porque colocou em sequência vou lá vou sortear mais dois hein pessoal é porque até em parte foi erro meu porque eu não coloquei nenhum tipo de filtro ali na no sorteio então vamos lá tentar de novo vou sortear mais dois hein vou sortear mais dois 36 e 38 36 já foi o 38 não foi é o Anderson vou sortear de novo mais um sortear mais um sortear agora é o 40 o Yuri 49 de novo vamos lá vou sortear de novo 33 33 é o Vitor Fernandes então eu peço desculpa pessoal que eu acabei não colocando um filtro pra evitar nome duplicado a Samara colocou duas vezes também deficit sem querer pensando que que tinha algum filtro não entrou mas enfim eu sortei dois a mais aí pra compensar então é isso pessoal eu vou entrar em contato com vocês foi 39 peraí eu vou eu vou revisar aqui na live peraí só pra ver se eu fiz certo peraí pessoal eu coloquei o número errado Daniel não é o 49 é 39 deixa eu ver aqui na live e aí Nossa, tô meio doido aqui agora Peraí, sim, era o 39 Quem que era o 39? 39... É o Silvio Santo, então não é o 49? Peraí Ó pessoal, eu vou revisar aqui na live Dar um monte de e-mail pro pessoal, tá? Então é isso pessoal Vamos lá, vou dar pro 39 também Não, melhor não Então é isso pessoal, essa foi a primeira live Aqui no YouTube Foi meio atropelado que esse sorteio Aqui tudo Embaralhado, mas eu vou revisar Aqui no vídeo Só pra ver se for o 39 ou o 49 Tá, jóia? Então é isso pessoal Até a próxima aula Até a próxima aula, até o próximo livro Até o próximo vídeo Até a próxima aula, até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!